A formiguinha tentando pegar os ovinhos, ela protege, ela protege, olha a formiga vai lá, vou matar essa formiga, o que você acha? Pior é que vai assustar o bichinho também, é capaz do bichinho voar e ele vai abandonar, posso tirar a formiga? Olha, ela protegendo, olha a formiga chata, sai dai, sai, 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 Ela entrou? Não, está ali. Não sei o que essa formiga tem que cheirar nos ovos aí, nossa agora se juntar com essa outra aí, o bichinho está ferrado. Olha, ela vindo outra formiga. Agora está vindo outra formiga. Olha, ela vindo outra formiga.